Em Brasília, 19 horas. 86 anos da Voz do Brasil. Muitos não reconhecem o valor que tem esse programa na divulgação de notícias importantes para todo o país. Principalmente aqueles que vivem nas capitais movimentadas, povoadas, que tem outras atrações, tem outros para passarem as notícias do dia, não é um reconhecimento imediato. Mas quando a gente vai para o interior e percebe qual é a audiência da Voz do Brasil, chegamos à conclusão que ela presta um serviço inestimável ao país, à opinião pública e transmite notícias importantíssimas. Eu me lembro, quando eu era jovem, já tem algum tempo, a Voz do Brasil tinha um espaço para aviso aos navegantes e ali saía um monte de notícias, de avisos que interessavam aqueles que estavam no mar. Então esse papel da Voz do Brasil precisa ser muito festejado, muito reconhecido e eu faço a minha homenagem a este que é um programa realmente de muita utilidade pública. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí